Bom dia para quem tem bom dia, boa tarde para quem tem boa tarde, boa noite para quem tem boa noite E paz para quem está em paz, paz verdadeira que vem de Jesus Cristo né Nós vamos aqui fazer um breve vídeo aqui onde eu vou estar explicando já Todos os procedimentos na caixa da... As caixas da, geralmente, toda a marca, né, Volkswagen, Ford, todas as marcas elas tem um processo Onde elas, como, elas fazem um motopropulsor né Elas usam um motor e elas usam também um modelo de caixa, né E aí elas vão ficando aquele modelo de caixa e esse modelo de caixa aqui da Ford Mais ou menos esse que eu comecei a virar gente, né Quando a gente nasce a gente é inocente, vai aprendendo as coisas com esse mundo E eu acho que um dos primeiros escorte, né, escorte, escorte, lá o escorte 84, né Não bata nessa tampa, é ter uma faquinha, você vai fazer isso aqui e você tira a tampa Aí você, o que eu quero dizer, esse sistema, esse sistema Ele vem desde 84, mais ou menos, 83, que foi mais ou menos quando saiu o escorte, né Isso aqui já é uma ré sincronizada, tá Se chama sincronizada essa ré aí Então você vai tirar aqui o anel que, vai tirar o pininho também aqui, ó Vai tirar o pininho, vai tirar o garfo da quinta Puxa com a quinta completa assim, ó Então esse vídeo aqui, ó, nós vamos ver como se desmancha E nós vamos estar dando a explicação também do... Então saiu em 84 no escorte essa caixa E ela ficou, vamos dizer, até hoje, gente, até hoje Algumas mudanças, é claro Fecha o vídeo Algumas mudanças no projeto, do tamanho, de... Mas a coroa e pinhão a mesma Pris nunca mudou Essa caixa aqui é uma caixa que vocês, dentro do curso, é uma caixa chefe, vamos dizer assim Carro-chefe, porque essa caixa é bem problemática Bem problemática mesmo Ela tem problema de escapar primeiro Ela tem problema de quebrar o cachorrinho da primeira e segunda Ela tem problema de estragar o rolamento do pinhão O rolamento da coroa É uma caixa bem... que dá bastante problema, né É uma caixa que... Nesse curso técnico, que nós vamos estar disponibilizando Já tá sendo aí feito, vai ser aberto aí É uma caixa que você vai ganhar bastante dinheiro Né? Tira essa chavestinha aqui Tira o parapet aqui do lado, né? Essa caixa aqui vai ser uma caixa que você vai ganhar muito dinheiro É uma caixa que não... que exige muita peça pra conserto, né? Não estraga coroa e pinhão, muito difícil É uma caixa boa de se trabalhar, boa Com... Com a margem de lucro... Eu quero... Por exemplo, esse curso nós estamos agora fazendo Vai ser com um custo bem baixo, né? Nós estamos fazendo esse curso... Onde ele vai ser... Vai ser que... Nós temos... Será um curso... Onde eu vou abrir todos os... Segredos... Foi decidido já aqui... Né? Já... Já foi decidido... Vai ser... Ele vai ser... Sessenta reais por mês, tá? Ou vai ter a... A parte de... Pode ser por quinzena... Por... Semestral, né? Seis meses... Vai ser trezentos... Ou por ano, quinhentos, né? Aí... Aí... Decide... Decide... É... Como é que vai fazer? Tira... Fácil, tira... Tira aqui a... Carcaça, né? Isso aqui é um trabalho também que... Né? Nós vamos ensinar a fazer esse trabalho do vazamento no retentor Defeito dessa caixa geralmente estraga esse rolamento, né? Por ser... Pequeno... É... Escapa a primeira... Escapa a segunda... Tranca a primeira... Tranca a segunda... Às vezes... Às vezes come lá dentro do rolamento do pinhão... O rolamento do pinhão lá dentro... É... Lá dentro tem o rolamento do pinhão... Então essa caixa aqui é uma caixa... É uma caixa que... Vai dar muito lucro, tá? Imagina esse curso que eu vou fazer... Agora, por exemplo, bota em ponto morto aqui, ó... Puxa... Esse garfo tem que estar no meio, ó... Puxa tudo pra cima... Puxa tudo pra cima... Puxa tudo pra cima e vai sair... Puxa tudo pra cima... Esse curso, eu quero dar uma explicação... Onde... Aqui já é com roda fônica, né? Essa aqui é moderna, com roda fônica... Esse curso agora vamos estar... Apresentando todo o conserto desse câmbio... Um câmbio bom... Bom de fazer mesmo... Onde uma mão de obra desse câmbio Mão de obra Isso aqui é o mínimo Estou dizendo o mínimo Uma mão de obra seria Hoje Numa época de crise Uma época que está todo mundo com dificuldade Você tem que ver também que Se você está difícil Para o cliente não está fácil também Mas no mínimo Você vai cobrar 200 reais de mão de obra 200 a 300 reais a mão de obra Para fazer Isso que eu fiz aqui, abrir E também Abrir e fechar 200 a 300 reais a mão de obra E o que acontece Você vai descobrir o defeito Você vai arrumar E um conserto com uma caixa Por exemplo, se essa caixa tivesse escapou na primeira Você poderia cobrar Prontamente 500 reais E você não gasta nada Nada mais de mão de obra É só mão de obra Eu vou te ensinar como você ganhar 500 reais Uma caixa daqui De maneira simples De maneira fácil Onde você vai ter que ter poucas ferramentas Poucas ferramentas O mais que você vai ter que investir É esse extrator aqui Esse extrator aqui custa 100 reais No mercado livre Eu vou dar o link da pessoa que eu comprei Certinho Esse extrator vai ser o maior investimento Que você vai ter Para fazer essa caixa Esse extrator Essa caixa aqui consegue tirar com esse extrator E um extrator grande aqui assim Um extrator grande para tirar esse rolamento Não precisa nem de prensa para mexer nessa caixa Essa caixa não precisa de prensa Talvez Como se esse rolamento estiver roncando Aí eu vou ensinar outra técnica aqui também Vou desenvolver uma Eu vou ensinar a desenvolver ferramentas também Porque essa caixa exige ferramentas Então por favor Eu já estou ali Tudo está sendo já feito Para nós lançar esse curso Vamos deixando seu telefone Vai deixando seu like Onde eu vou dar todos os câmbios Inclusive Eu vou Eu vou entrar também com as caixas De caminhonete O momento que entrar uma caixa de caminhonete Não é o meu forte Mas eu vou entrar com as caixas de caminhonete Consertando Fazendo o trabalho Talvez demore um pouquinho Porque as vezes demora Entrar a caixa de caminhonete Como eu não pego Mas eu vou pegar as caixas de caminhonete Também para ter Vai abranger Não digo todos Mas vai abranger as caminhonetes Vai abranger os carros mais antigos Del Rey Carro que eu não faço mais de 5 anos já Del Rey Pampa Chevette Eu vou dar mais informações sobre esses câmbios Carros mais antigos Eu vou fazer carro Coisa assim que Olha Vai ser muito bom esse curso aí Vai ser gratificante Porque eu vou estar passando conhecimento E eu tenho certeza que muitos e muitos aí Vão ficar Vão começar A ter uma vida melhor Porque É um trabalho Que não Não é qualquer um que faz Tá Eu vou passar todas as técnicas Vou passar as ferramentas Então você vai ficar Bem servido nesse curso aí Tá Então vai ser 60 reais por mês 300 por semestral E 500 reais o ano todo Onde nesse ano Eu vou dar todo o conhecimento Para vocês aí Tá Dentro da Desde a solda alumínio Né Eu tenho Eu tenho um dinheirinho Eu vou vender Eu tenho um dinheirinho Eu quero investir Eu vou te ensinar Como tu investir Não Não nos erros que eu cometi Né Porque eu cometi muitos erros Nesses anos De 20 anos Que eu tenho essa empresa Eu cometi muitos erros Então eu não quero Que você caia no mesmo erro Né Então eu vou ensinar tudo aí Para você ser um Um homem Bem sucedido aí No ramo aí De conserto De caixa de câmbio Também vou Eu tenho uma noção Da embreagem também Que é muito interessante Vou dar uma Uma noção Das embreagens Recondicionadas para vocês Fiquem na paz aí Deus abençoe vocês